Não, não, não. É bem tu? Sim, sim, sim. Preparem-se. Babe! Babe! O babe agora está ocupado. O palo está a tramar alguma. É o palinho, palinho, palinho e não houve. Será que eu vou ser a pedir em casa-me onde tu és? Eu não sei. Onde é que estava nele, Rubi? Eu do meu não espero muito, mas junto com o teu espero tudo. A dinha da minha, não sei como é que ela consegue andar com isto. Babe! Já vou. Falta a música. Jesus! É que tu vai? É que tu vai? Não vou! Belas matrafonas. Ai, eu vou brincar-se para você! Tivemos a ideia de vestir mulheres porque era meia-noite e a gente, quando é a meia-noite, a gente já falámos que virámos meninas. Abusado com uma camisa de stiminha. Mas pronto, o que interessa é brincadeira e tal ou tão engraçados. Afinal, não veio o tão esperado pedido e a Sílvia não esconde alguma desilusão. O Paulinho fica sexy com qualquer coisa, só aquele cozinho ali atraente. Nossa! A Sílvia gosta. Eu acho que hoje agitei. Oh, Jesus! Que delícia! Subuzi a Sílvia com 17 anos a dançar assim todo, todo à fashion. O Diogo tem jeito para a coisa. Ajeitou-se ali, a dança da cadeira. Tem jeitinho. Nós com o Diogo temos que esperar tudo, porque aquele homem faz a festa sozinho. E é uma coisa engraçada, a Vanessa alinha em tudo. O Diogo tem dotes que ninguém conhece, que é aquelas danças malucas. Acho que ele está na profissão errada. Mas também se fosse para essa profissão, eu não deixava. Tchau! Tchau!